Na estrada da amargura A decisão O amor daquela ingrata Não sai do meu coração Foi somente ela Que eu pus no pensamento Foi somente ela Que me pôs em sofrimento Mesmo sendo desprezado Continuo querendo ver Já vi que meu coração Vergonha ele não tem Por isso eu choro e reclamo Este meu destino atroz Sinto uma dor no peito Invadir a minha mão Foi somente ela Que eu pus no pensamento Foi somente ela Que me pôs em sofrimento Amor da minha mão Amor da minha mão